Oi, tudo bem? Hoje eu vou conversar com você, né? Vou te dar uma ideia de que forma que você pode usar a arte no trabalho de desenvolvimento do autoconhecimento, tá? Eu sou Alice Tischer, sou artista e ilustradora e eu ajudo mulheres a se reconhecerem e serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento através da arte, né? Usando o desenho, a escrita, a pintura e a colagem no seu diário de arte. Esses dias eu tava lá no Instagram e eu vi um desafio lançado pela minha querida mentora de vídeos, a Tati Lopes em que ela pediu pra gente comentar lá uma postagem dela, dar uma ideia pra pessoa que tivesse feito o primeiro comentário acima de você e escrever o que você faz. E aí eu coloquei lá nenhuma ideia pra ela do que eu achava que ela podia estar fazendo porque o meu comentário foi o primeiro e aí coloquei o que eu fazia e uma pessoa pediu pra que eu gravasse um vídeo explicando como que pode estar trabalhando aí o autoconhecimento através da arte. E hoje eu tava aqui no meu processo de desenvolver aí o meu autoconhecimento, de ouvir a minha intuição, me conectar com a minha arte e foi muito legal porque assim, esses processos eu posto no Insta, ficam desenhos, às vezes colagens que ficam muito bonitas, ficam legais mas isso não é a parte mais importante, tá? Então quando você for usar a arte pra desenvolver o seu autoconhecimento, não fica se apegando pra que aquilo fique bonito, que fique perfeito porque se você ficar se apegando nisso, aí você já tá deixando aí que o seu ego fale mais alto você tá querendo confete, querendo comentários legais e não é pra isso que a gente tá trabalhando, né? O autoconhecimento é pra você olhar ali o seu julgamento, ter a percepção do que que tá acontecendo dentro de você com os seus sentimentos e é interessante que a própria escolha, né? O processo todo começa ali na escolha do material que você vai tá utilizando e eu nesse meu processo, eu escolhi o giz de cera branco e comecei ali a desenhar uma borboleta com giz branco não ia dar pra ver nada, mas eu tinha ali uma intenção de tá trabalhando depois dessa borboleta eu peguei então a minha aquarela e comecei a contornar com cores e deu aí, eu gosto muito de trabalhar o degradê do arco-íris, né? Então ficou bem bonito, porque daí eu desenhei lá a borboleta com o giz de cera branco e contornei com o arco-íris de aquarela e foi assim que ficou a minha arte depois de um tempo, na hora que eu tava analisando isso, você mesma pode tá fazendo com a sua arte aliás, é sempre a gente, porque muitas vezes a gente quer desenhar e quer que uma outra pessoa dê o significado só que a outra pessoa não sabe o que tá se passando dentro de você a outra pessoa não vai saber falar pra você quais são os sentimentos reais daquela arte posso muito bem fazer um desenho maravilhoso, mas naquele momento eu não tava me sentindo tão bem assim e só eu sei o que eu tava fazendo, o que eu tava sentindo ou passando naquele momento o que eu quero explicar sobre o meu desenho o desenho da borboleta ali feito com o giz, eu entendi pra mim é que mesmo quando a gente tá ali num momento de turbulência você tá passando por algo que você acha que não é uma coisa boa alguém te fez alguma coisa, te magoou de alguma forma e aí você não quer ter sentimentos ruins porque não é certo, você quer ser uma pessoa boa você não quer sentir coisas ruins por outro alguém e aí você fica tentando se forçar nesse processo de perdoar de ah não, não foi nada e tá tudo bem e não tá bem e mesmo não estando bem tá tudo bem, entende? ficou estranho essa parte mas enfim é importante você acolher os seus sentimentos você acolher que você não tá preparada pra perdoar pra olhar pra aquela situação com amor e então é sinta a tristeza, sinta a raiva que você precisa sentir mas tenta se dar esse tempo, sabe? se acolher não fica forçando a barra pra que você se perdoe entende? então fica ali tranquila e eu eu dei esse tempo pra mim e eu acho que as coisas acontecem ali no silêncio a borboleta ela foi surgindo ali sem que outra pessoa se tivesse alguma outra pessoa vendo eu desenhar a pessoa não saberia nem o que eu tô desenhando então a transformação no caso a borboleta ali significava transformação mesmo que eu ainda não estivesse compreendendo que o perdão pudesse estar vindo essa transformação desse sentimento estava acontecendo entende? então o perdão ele tava ali ele tava pronto pra no momento em que eu tivesse pronta ele poderia chegar até mim então eu desenhei a borboleta e aí sempre depois da tempestade vem o que? vem o arco-íris e esse arco-íris ele surgiu em volta da borboleta e fez com que as outras pessoas que vissem a minha arte conseguissem ver ali que passou a tempestade e o arco-íris veio e a borboleta tava ali então qual foi o meu processo? o processo de acolher os meus sentimentos acolher minha tristeza quando foi necessário acolher o meu ego gritando de raiva quando foi necessário e depois desse momento assim de turbulência eu me acalmei não me forcei a perdoar logo em seguida eu me acalmei fiquei ali no meu silêncio aguardando e foi aí que aconteceu o milagre que veio o perdão e quando você olha aquele desenho você às vezes uma pessoa qualquer vai olhar ai que bonito uma borboleta com um arco-íris mas pra mim tem todo um significado então pra você que ainda não usa tipo não se permite fazer desenhos não se permite escrever um diário não se permite usar tintas eu peço pra que você comece a mudar isso dentro de você e se permita se conectar com seus sentimentos olhar pra tudo que tá acontecendo acolher você e deixar a arte fluir através de você porque se eu não tivesse deixado essa arte fluir eu não teria sentido tudo o que aconteceu esse momento de ouvir a minha intuição e ouvir a minha sabedoria interior entender o que ela tava querendo me dizer com aquela arte os processos criativos eles ajudam muito a gente trabalhar essa coisa de ouvir a intuição que a intuição ela sussurra é o espírito santo dentro da gente mostrando o caminho do amor mostrando aí que você não precisa ficar ali vibrando no medo que é todo tipo de sentimento sentimento de baixa vibração que é a tristeza que é a raiva etc e tal então você pode tá aí através dos seus processos criativos se expressando com a alegria que você tá sentindo em relação a alguma coisa que aconteceu na sua vida se expressando aí num momento em que você tá triste que você não tá bem e que você precisa olhar também pra isso acolher esse sentimento e aí você pinta uma página de preto e escreve alguma coisa lá simplesmente pra deixar as palavras fluírem esse meu processo do desenvolvimento do perdão ele começou não somente com essa arte tá eu tava ainda muito magoada com uma situação que aconteceu na minha vida então antes disso eu escrevi uma carta pra essa pessoa explicando exatamente tudo que eu tava sentindo trabalhei também como você pode ver aí na postagem eu coloquei um pouco do oponopono sinto muito me perdoe eu te amo sou grato na carta eu escrevi pelo que eu sentia muito pelo que eu estava pedindo perdão e como que eu conseguia amar mesmo com tudo que aconteceu a pessoa e aí o quanto eu era grata porque isso que aconteceu na minha vida fez com que eu me transformasse em uma mulher muito mais forte uma pessoa muito mais sábia e melhorou eu muito 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 mais então às vezes a gente fica tão apegada ali na dor você fica tão viciada naquela sensação ruim que simplesmente você não olha pros milagres que aconteceram na sua vida a partir daquela situação né tudo o que gerou você fica só focada na tristeza ali e aí você não consegue tirar a lupa da daquela coisa ruim né e quando você tira a lupa você consegue perceber nossa o que que é realmente é foi bom pra mim o que que me me transformou esse crescimento essas coisas maravilhosas ou eu vou querer ficar aí apegada nessa em tudo que aconteceu nos sentimentos ruins que eu tive pela pessoa nessa situação enfim é assim que funciona não sei se ficou muito longo aí o vídeo mas eu acho que dessa forma você consegue entender mais ou menos como que funciona esse processo criativo eu tenho uma comunidade no facebook que chama jornada criativa vou deixar o link aqui se você quiser participar da jornada criativa pra ver ali minhas postagens das lições diárias de um curso em milagres é só você clicar no link se você é lógico eu sempre falo direcionado pra mulheres tá mas caso você não seja mulher mas também quer ouvir um pouco mais dessa mensagem que eu tô passando lá no grupo pode solicitar a gente conversa um pouquinho ali nas mensagens inbox e aí eu autorizo sua entrada na jornada criativa e é isso espero que você tenha gostado do vídeo da forma como eu me expresso se você tem alguma outra ideia de se expressar que você usa aí nos seus processos de ouvir a sua intuição ouvir a sua sabedoria interior comenta aqui embaixo me diz se você gostou do vídeo também aqui embaixo e não esquece de curtir e dar o seu joinha pra gente poder fazer o canal do meu canal aqui do youtube crescer tá bom um super beijo por sua vida mais leve e colorida gratidão por estar assistindo esse vídeo tchau 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 Obrigado.